Os queridos Pedro e Tiago que estão aqui e também o Estras Pedai que toca a percussão com Dado e o guitarrista Guilherme Carreira que toca com a Tani Carlos. E nessa noite também com presenças muito especiais os nossos 12 ex-participantes. Sejam bem-vindos Franciele Fredo Svesque, Papi Xavier, Del Becker, Fábio Arruda, Piro Moreira, Lucie L. de Camargo, Mirela Santos, Jonathan Hugginsen, Fabiana Alvarez, Daniele Souza, Pedro Leonardo e Carlinhos da Silva. Mas tem muito mais gente por aqui hoje, não é mesmo? Cris, conto, boa noite. Boa noite, hoje tem aqui com a gente todas as torcidas, os familiares, amigos, parentes, aqui desse meu lado a torcida do Dado do Labela, a atriz Pepita Rodrigues, o padrasto Javier Dias, a noiva, a queridíssima Viviane, a mãe dela, o irmão do Dado, o Diva. Pedir pra vocês levantarem pra gente poder ver melhor e a torcida do Dado do Labela. E aqui desse lado, a mãe da Dani Carlos, a Isaura, o pai Gilberto, se vocês puderem levantar, eu agradeço, o famosíssimo Ricardo Manzucco, que a gente vai descobrindo daqui a pouco por que esse apelido, o irmão, o Guilherme, o irmão da Dani, Ana Marcum, a Roberta, a grande amiga dela, o pessoal todo, a torcida da Dani aqui, né? Essa galera tá muito animada, tem muito fã por aqui, Brito. Maravilhoso, Gris Goulter, excelente ver aqui, toda essa galera reunida, você de casa também. Hoje a gente vai ver os melhores momentos desse grande sucesso da TV brasileira e também vamos conhecer o grande vencedor da Fazenda. Eram 14 peões no começo, mas depois de 12 semanas, 84 dias, apenas dois chegaram à grande final. Eu tô falando de Dani Carlos e Dado do Labela. A decisão está nas suas mãos, nas mãos do público. Continue votando. Eles não sabem, Dado e Dani não sabem, que toda essa festa foi preparada pra eles, não sabem. Quando chegarem aqui, vão ter uma grande surpresa. Você tá vendo imagens ao vivo de dentro da sede da Fazenda, a porta tá trancada, você vê aí a Dani Carlos se preparando, né? O Dado do Labela também, ali, tranquilo, no banheiro. Enfim, eles estão achando que vai ser, assim, uma final emocionante, é claro, mas não fazem ideia da multidão que tem aqui. Não fazem ideia. É, a partir do dia 1º de setembro, entra no ar aqui na Record, a campanha 2009 em auxílio à sociedade Pestalozzi. Pra quem não conhece, a Pestalozzi é uma sociedade que não tem fins lucrativos, que oferece serviços especializados de saúde, educação, capacitação profissional pra crianças, adolescentes especiais. Eu abraço essa causa, porque conheço a sociedade Pestalozzi, a seriedade do trabalho da Pestalozzi. Então, é um convite que eu tô fazendo, não deixe de contribuir a partir do dia 1º de setembro. E, no dia 25 de setembro, você não pode perder a programação especial com a presença de muitos artistas ao vivo na Record. Pestalozzi de São Paulo, o sorriso da vida. E chegou o momento, é a grande final, hein, galera? Aplausos Temos aqui a torcida do Dado, a torcida da Dani, uma grande surpresa que a gente vai fazer pra eles. Esses últimos dias têm sido surpreendentes na vida de Dani e de Dado. Ontem, os 12 participantes que saíram foram eliminados, voltaram, eles não sabiam, e aí, então, foi aquela balada. Durante esses 84 dias, nós acompanhamos um pedaço da vida dos nossos finalistas. Mas, tanto a Dani Carlos quanto o Dado do Labela têm uma longa trajetória antes de chegar até a fazenda. É. Vamos conhecer mais dessas histórias, começando pela Dani Carlos. Daniela Carlos de Araújo nasceu no Rio de Janeiro, no dia 2 de julho de 1975. Filha dos baianos Isaura Viveiros e Gilberto Carlos. Dani Carlos, como é conhecida, tem talento de sobra, quando o assunto é música. Quando ela nasceu, quando eu perguntei pro médico, assim, menina ou menino, né, porque na época a gente não sabia, não tinha ultrassonografia, ele me respondeu cantando uma música de carnaval que é lourinha, lourinha dos olhos rasos de cristal. Primeira apresentação dela, começou uma música de fundo, e a Dani fugiu pra fora do palco e começou a dançar com a música ambiente. Nisso, ela tinha dois anos e oito meses. Aí eu falei, caramba, a Dani nasceu pro palco. Dani, como é chamada pelos amigos, começou a compor suas canções muito cedo. Ficava de madrugadas inteira tocando violão, e eu passei a infância ouvindo as primeiras músicas dela, as primeiras composições desde 12, 13 anos de idade, e ela já compunha as músicas dela, assim, autodidata, e ela sempre gostou de instrumentos, sempre tocou de tudo. Desde que eu conheci a Dani, eu já conheci ela com essa coisa da viola, que ela levava pra tudo que é lugar. Toda festa tinha uma roda de viola, ela sempre tava no meio, cantando. Aos 21 anos, Dani resolveu se aventurar pela Europa, com uma mochila nas costas, os cabelos tingidos de vermelho, pra ganhar alguns trocados tocando violão e cantando. E tinha acabado de fazer um cursinho de inglês, né, pra aprender, aí tinha se formado e falou, agora eu vou pra Europa aprender a falar inglês e me virar sozinha. E ela foi com dinheiro pra 10 dias, só que ela ficou lá 3 meses. E ficou lá, e a gente, Dani, aí ela mandava, tipo, carta pra gente, cartão, né, não tinha e-mail, não tinha celular, cantava cartão. Tô tocando aqui nas praças, eu coloco meu chapéu do lado, vou com violão, toco muito Bossa Nova, toco muito Vinícius, toco muito Raul, toco muito MPB. Depois de uma temporada viajando pela Europa, Dani voltou ao Brasil e retomou sua carreira. A Dani tem mais de 10 anos de carreira pra ter a oportunidade de ser reconhecida. Como no Brasil inteiro é um país de muitos talentos, é difícil as pessoas terem uma oportunidade. A Dani bateu em todas as gravadoras, sempre mostrou a música dela. O resultado dessa nova empreitada foi o primeiro CD Rock and Roll, lançado em 2003. Mas Dani estourou mesmo com a canção Coisas Que Eu Sei, que está no seu quinto CD. Coisas Que Eu Sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Eu fiz essa música numa madrugada, observando em volta as coisas que eu sei. Por isso que o título da música nasceu assim. Ela acabou se identificando com a música, gravou lindamente a música, ela acolheu a música com muito carinho, assim. E acabou que ela até hoje é uma canção que está no gosto popular. Além de cantora, Dani mostrou ao público que tem talento também para interpretar. A uns dois anos atrás a gente começou o trabalho de preparação do Quanto Duro o Amor. E um dos desafios era justamente encontrar a atriz pra fazer o papel da Justine. O nosso problema é que além de ser atriz e do papel ser difícil, ela também precisava cantar. Enfim, batemos o teatro paulista inteiro e foi o papel mais difícil. No último momento, a gente lembrou da Dani. Dentro da produtora, pô, e a Dani Carlos? Eu fui até o Rio pra conversar com ela e gravei um teste de VT e o teste foi excepcional. Cantora, compositora e atriz, Dani não parou. Aceitou o desafio, saiu do Rio de Janeiro e veio parar na fazenda sem saber que dessa experiência viria tanta...